Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Pioto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro de São Paulo. O governo defende as reformas e diz que o trabalho continua até o final de 2018. O discurso do presidente Temer a empresários e investidores em São Paulo ganhou apoio do ministro da Fazenda e dos presidentes da Câmara e do Senado. No Congresso, na batalha real das reformas, um acordo entre a base do governo e a oposição, adia para a semana que vem a votação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E começa hoje a reunião do COPOM do Banco Central, que vai definir a nova taxa básica de juros. O anúncio está previsto para amanhã. O cenário econômico está no ar. O presidente Michel Temer disse hoje, em São Paulo, que o governo vai manter a agenda das reformas em andamento no Congresso. Temer defendeu as negociações com o Congresso e disse que não há plano B, mesmo nesse momento em que a política ficou conturbada pelas gravações dos irmãos Batista da JBS e o temor que isso provocasse atrasos maiores, tanto da reforma trabalhista, já no Senado, e a da Previdência, ainda na Câmara. Falando a empresários que participavam da cerimônia de abertura do Fórum Brasil Investment na capital paulista, o presidente prometeu entregar o país nos trilhos a quem for eleito em 2018. Esta trajetória que traçamos logo no início do nosso governo em diálogo permanente com o Congresso Nacional não será interrompida. Nela, nós seguiremos firmes em nome da agenda de reformas E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que estava ao lado do presidente, diante da plateia de empresários e investidores, insistiu na parceria do governo com o Congresso para aprovação das reformas. Nós ouvimos aqui o engajamento, o compromisso do presidente da Câmara, dos deputados, do presidente do Senado com a aprovação das reformas fundamentais remanescentes, reforma da Previdência, reforma trabalhista. Isto é uma indicação para todos da maior importância, porque mostra hoje a consciência nacional, a consciência do Congresso de que precisamos fazer as reformas fundamentais para o Brasil crescer. O ministro da Fazenda, que tem se notabilizado em fazer um corpo a corpo no Congresso em prol das reformas, se como ele mesmo disse, tinha os empresários na plateia e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Eunício Oliveira, entre as autoridades do palco. O recado ministerial que teve resposta, Rodrigo Maia, disseram um pouco antes que a Câmara deve votar em semanas a reforma da Previdência. Eunício Oliveira disse que se empenhará pessoalmente para que o Senado vote ambas as reformas. No mesmo evento, que reuniu investidores brasileiros e estrangeiros, também estiveram presentes o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito da cidade, João Dória, apontados como presidenciáveis em 2018, ambos defenderam as reformas trabalhista e previdenciária. Bom, por outro lado, na batalha diária e real das reformas, ali no chão do Congresso Nacional, um acordo entre a base do governo e a oposição adiou para a semana que vem a votação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Mas o relator continua defendendo que não haja alterações no texto para que ele não precise voltar à Câmara. Pedro Henrique Moreira está em Brasília e tem mais informações. Pedro, boa noite. Olá, Piotr. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, esse acordo de hoje foi costurado aí pelo senador Paulo Paim do PT, partido de oposição, com os senadores da base aliada do governo. Então, a votação ficou na Comissão de Assuntos Econômicos, ficou para a semana que vem. Hoje, o relatório foi lido e os senadores discutiram a proposta. A gente lembra que na semana passada, o relator Ricardo Ferraço não conseguiu apresentar o relatório por causa daquela confusão que tomou conta da Comissão de Assuntos Econômicos. Teve bate-boca, briga, a sessão foi suspensa. E aí o presidente da comissão, o senador Tasso Gereissat, considerou o relatório como lido e tocou a tramitação. Então, esse acordo hoje vem aí adiar a votação e lembrando que essa é só a primeira comissão pela qual vai passar a reforma trabalhista no Senado. Depois da CAE, o texto ainda tem que passar pela Comissão de Assuntos Sociais e pela Comissão de Constituição e Justiça. O relator da proposta, o senador Ricardo Ferraço, ele rejeitou, no parecer dele, as quase 200 emendas, 200 tentativas de alterar o texto nessa tentativa. Porque se o texto for alterado no Senado, ele tem que voltar para a Câmara. E aí o que o relator está propondo? Que seja feito um acordo com o governo para que os pontos aí que ele considera que merecem ajustes sejam alvo de veto do presidente Michel Temer e depois sejam regulamentados por meio de medidas provisórias. Eu vou citar três exemplos de três pontos da reforma que o próprio relator, Ricardo Ferraço, embora ele defenda a reforma, diga que a reforma moderniza as relações de trabalho e não tire direitos, ele admite aí que alguns pontos precisam de ajustes. Por exemplo, o trabalho intermitente, que é aquele tipo de contrato que o trabalhador ficaria à disposição da empresa, mas só receberia pelas horas trabalhadas quando fosse convocado. Também a criação de comissão de empregado nas empresas que tenham pelo menos 200 funcionários. Ele disse que esses empregados dessa comissão, no texto que foi para o Senado, eles não têm estabilidade no emprego. Então ele sugere que seja feita uma medida provisória. E também aquela questão de prever que acordos coletivos possam reduzir o intervalo de descanso de uma hora para 30 minutos, no caso daquelas jornadas de trabalho que passem de seis horas seguidas. E aí, o que a oposição diz? Ela não concorda com esse fechamento desse acordo, já quer alterar o texto de uma vez, fazer essas alterações no Senado, o que obrigaria o texto a voltar para a Câmara. E aí o relator alega que, uma vez que isso aconteça, não há garantia de que a Câmara mantenha as alterações feitas pelo Senado. Já que a Câmara foi a primeira casa, a casa originária, se ela rejeitar as alterações do Senado, o texto vai à promulgação do jeito que a Câmara já enviou para o Senado. A briga ainda deve ir longe, Piotr, porque a oposição diz que não aceita votar a proposta no Senado antes da definição da situação política, por exemplo, do julgamento da chapa Dilma Temer, lá no TSE, Piotr. Mas é a votação andando e mais rapidamente que o que defendeu tanto o presidente, o ministro da Fazenda, os presidentes da Câmara e do Senado e os próprios empresários do mercado tem de alguma forma, não exatamente pressa, mas que a agilidade na posição do Congresso Nacional acerca das medidas que já estavam sendo discutidas ambas as reformas no Congresso Nacional muito antes da crise. Bom, e o IGP-M, o índice que mede a inflação do aluguel, boa parte dos aluguéis é reajustada pelo IGP-M, recuou pelo segundo mês seguido em maio. Quem tem os detalhes é Vanessa Casalino, da redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos que estão conosco aqui no Senado Econômico. Além de ter registrado a segunda queda seguida agora em maio, o IGP-M também atingiu a taxa mais baixa para o quinto mês do ano desde 1989. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o IGP-M fechou em queda de 0,93%. Em abril, o recuo havia sido de 1,1%. Em 2016, o índice fechou em alta de 0,82% e ao longo de 2017, o IGP-M acumula queda de 1,29%. O índice foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 de abril e 20 de maio e é usado, só para lembrar, para reajustar a maioria dos contratos de aluguel pioto. Só para fazer uma lembrança rápida, todos os índices de inflação que medem a inflação, alguns são setoriais, alguns vão exatamente sobre algum valor de família, ou seja, valor de renda familiar, mas todos estão em queda desde o começo do ano. E o número de lojas assaltadas no Rio de Janeiro aumentou 20% nos últimos 12 meses. Para tentar evitar roubos, comerciantes aumentaram os investimentos em segurança, em segurança privada. Os dados fazem parte de uma pesquisa divulgada hoje. O Maurício Telmeida tem informações no Rio de Janeiro. Boa noite, Maurício. Boa noite, pioto. Essa pesquisa foi realizada pelo Centro de Estudos do Clube de Diretores Logistas. Revelou que o comércio está tendo que pagar uma taxa a mais além dos impostos que já paga para garantir a segurança. Como a segurança não está sendo garantida, no ano passado, entre abril do ano passado e abril de 2017, os comerciantes do Rio de Janeiro investiram R$ 1,2 bilhão em segurança privada. Contratação de vigilantes, equipamentos eletrônicos para gravar as lojas, colocação de grades e até algumas lojas foram blindadas aqui no Rio de Janeiro para garantir seu funcionamento e tentar evitar os roubos. Mas mesmo assim, com todo esse investimento, o número de lojas roubadas no Rio de Janeiro aumentou. De 750 entrevistados na pesquisa, 150 disseram que tiveram suas lojas roubadas no ano passado, o que representou um aumento de 20% em relação à pesquisa anterior. Segundo o Clube dos Diretores Logistas, esse custo elevado com a segurança e também o prejuízo que as lojas têm com os roubos acaba afetando o funcionamento dessas lojas e muitas delas acabam falhando. Tanto que em janeiro, 720 lojas fecharam aqui no Rio de Janeiro, foram à falência. E falando em segurança, nesse momento, em Brasília, representantes e deputados federais da bancada aqui do Rio de Janeiro estão reunidos com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Eles vão pedir uma intervenção federal no Estado, na área da segurança e também na área da saúde. O Procurador vai analisar o pedido e decidir se encaminha ou não para o Supremo Tribunal Federal, que pode decidir ou não pela intervenção federal na segurança e na saúde aqui do Rio de Janeiro. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Bem, agora nós temos dois índices econômicos sobre o comportamento real da economia. A gente está falando sobre expectativa, enfim. O primeiro mostra que aumentou o nível de incerteza da economia agora em maio, que interrompeu uma sucessão de meses em que a incerteza estava em queda. Segundo a Fundação Getúlio Vagas, o aumento da percepção dos entrevistados é resultado direto da crise política gerada pelas gravações dos irmãos Batista da JBS. Vamos dar uma olhadinha no que diz esse índice. O índice de incerteza é uma medição da Fundação Getúlio Vagas e subiu agora em maio, chegou a 128 pontos. Ali em abril você percebe, ali era 118, subiu para 128, um acréscimo de 9,3 pontos a incerteza exatamente com relação à economia. E claro que neste caso especificamente, capta todo momento de crise política recente. A pesquisa é um pouquinho mais ampla, mas a mudança do humor, evidentemente, neste caso capta essa mudança na trajetória da política, que tem influência, evidentemente, no comportamento da economia do país. E o outro dado é o seguinte, a confiança do setor de serviços aumentou. O resultado de alta confirma a tendência de melhora gradual na percepção da economia por empresas do setor. Ou seja, aqui é uma questão de alta. Há duas medições aqui. A pesquisa também da Fundação Getúlio Vagas foi feita com 1.991 empresas entre os dias 2 e 26 de maio, o que mostra que não captou completamente a instabilidade econômica gerada pela crise política das gravações da JBS, mas tem sim um trecho de respostas que foi dado somente depois daquele caso do escândalo, que inclusive fez a Bolsa parar por meia hora a negociação, que tinha caído a mais de 10%. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa pesquisa. Olha, a confiança dos serviços é uma soma entre a situação, o índice de situação atual e o índice de expectativa. Detalhe aqui, naquele momento em que o empresário diz o seguinte, qual é a sua situação atual, houve um aumento de 1,3 pontos, ou seja, chegou a 77,9 pontos, a sua situação atual. Quando ele olha para a expectativa, apesar do momento não estar ruim, tem inclusive tido um acréscimo, aí houve uma oscilação negativa de 0,4, ou seja, não chegou a um ponto e chegou a 91,7 pontos. Ou seja, economia é realidade, mas é movida a expectativa, o que pode gerar e, portanto, tem aí essa disparidade entre esses dois índices aí. Bom, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro e uma pesquisa revela que 4 em cada 10 brasileiros compram por impulso. Exatamente isso. Compra sem precisar, mas dá uma olhadinha, tem crédito, tem dinheiro, acaba comprando mesmo aquele item não sendo necessário naquele momento da vida do consumidor. A gente volta em instantes aqui no cenário econômico. Já de volta aqui com o cenário econômico e com os números finais do mercado financeiro aqui no estúdio do Centro de Operações da Bolsa. Vamos lá ao Ibovespa. Uma recuperação do Ibovespa, ele mudou, a tendência de queda subiu hoje 0,31%, 63.962 pontos, está se aproximando aí da casa de 64 mil pontos. Esse é o Ibovespa. Agora a gente vai dar uma olhadinha no dólar. E queda do dólar, R$ 3,26, uma queda de 0,18%, ou seja, nós tivemos aí uma repercussão no mercado com relação a esse novo momento da política que de alguma forma, talvez o avanço das reformas, isso acaba mexendo também. Uma pesquisa revela que 4 em cada 10 brasileiros compram por impulso, impulso na hora de comprar. Ou seja, não é uma compra consciente. Vanessa Casalino tem mais detalhes sobre essa história aqui no cenário econômico. Vanessa. É uma pesquisa do SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, e também da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. O resultado impressiona, como você mesmo disse, né, Pioto? 37% ou quase 4 em cada 10 brasileiros admitem ter comprado alguma coisa de que não precisavam nos últimos 30 dias. Na avaliação desses entrevistados, as lojas que mais facilitam as compras são as virtuais, os supermercados e as lojas de departamento, porque oferecem algum atrativo como crédito facilitado. Entre os itens mais procurados por impulso estão roupas, calçados e acessórios, perfumes e cosméticos e idas a bares e restaurantes. Dinheiro e cartão de crédito são as formas de pagamento mais utilizadas. A pesquisa foi realizada com 600 consumidores de todas as regiões do país em diversas classes sociais. Analisando o levantamento, o SPC chama atenção para as armadilhas do chamado crédito fácil. Aquele cartão de crédito que chega assim que a gente abre uma conta no banco, aquele crédito que fica disponível automaticamente na conta corrente. O SPC alerta que essa facilidade pode ser um problema se o consumidor não estiver preparado para quitar as parcelas, porque o endividamento pode fugir ao controle. Agora, Piotra, a pesquisa não indica, mas pelos itens que a gente viu aí que são mais comprados, parece que são as mulheres que fazem mais compras de impulso, né, Piotra? Bom, vamos deixar essa questão de gênero de lado, que isso é muito polêmico. Mas o detalhe é só o seguinte, seja você homem ou mulher, se você compra por impulso e se o dinheiro está disponível ali na conta corrente, um crédito, digamos, facilitado pelo banco ou se você tem limite no cartão de crédito, nada muda a relação de juros que você tem hoje, que os bancos ou financeiras cobram na hora de você pagar o financiamento. O cartão de crédito, Vanessa fez menção aí que a forma mais comum das pessoas rolarem uma compra, fazerem uma compra e rolarem uma dívida, só para se ter uma ideia, cobra de 14% a 16% ao mês. A poupança paga 7, 8, 0,7, 0,8, nem 1% ao mês quando você tem uma aplicação aí. Bom, e o faturamento do setor de franquias no Brasil fechou 2016 com um valor de 150 bilhões de reais no ano passado, um crescimento de 8% em relação ao ano anterior, a 2015, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising. Lucrativas e atraentes, as franquias estão no alvo de quem procura uma opção de investimento ou uma renda extra. Só que nem sempre esse investidor está preparado para gerir o negócio, o investimento naufraga. Foi pensando nesse público que dois administradores fundaram o Banco de Franquias. Vamos conhecer um pouco deste modelo de negócio com o Marcos Calazans, um dos fundadores. Marcos, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Vamos falar especialmente sobre a história da franquia. Não é de hoje que franquias têm sido uma alternativa para a economia de muita gente. As pessoas olham aquilo como uma possibilidade. Ou porque deixaram de ser empregadas e querem investir num próprio negócio, e evidentemente aqui já tem uma marca agregada, com valor agregado. Mas investir em franquia é um negócio seguro hoje, porque nós estamos num momento em que há questionamento sobre o futuro da economia, por um lado. Por outro lado, as pessoas estão buscando saídas a todo momento, porque elas querem continuar a viver, precisam pagar conta, precisam planejar o futuro. Qual é exatamente a sensação e a percepção que tem de ter um investidor em franquia? Acho que, em primeiro lugar, franquia, quando a gente vai saber do risco da franquia, depende muito também da operação do dia a dia. Então, acho que, como varejo, eu não vejo tanto risco no varejo. Acredito que o Brasil é um país consumidor, o Brasil é um país que cada vez mais consome fora de casa e aumenta os níveis de consumo. Mas a franquia tem um risco maior, porque depende do operador, do dia a dia, da operação do negócio. Então, acho que a gente vem mudando um pouquinho o perfil do franqueado. O franqueado, num primeiro momento, achou que seria fácil. Isso eu falo porque a história no Brasil é uma história recente. Então, o franqueado, num primeiro momento, achou que seria uma renda complementar, uma renda fácil. E a gente percebe que mudou bastante esse perfil. A gente sabe que, em franquia, hoje, tem que ter a mão na massa. Então, foi pensando nisso que a gente fundou o Banco de Franquias, que é uma oportunidade de investidores participarem do mercado real, investimentos em franquias, sem estar ligado no dia a dia da operação. Ou seja, o Banco de Franquias viabiliza que alguém tenha uma franquia, não necessariamente inteira, mas participe daquele negócio. Ele pode investir no negócio, ser um investidor do negócio. Exatamente. O Banco de Franquias atua como um franqueado profissional. Então, a gente cuida de todo o dia a dia dessas empresas. E o antigo franqueado, que nesse caso se torna um investidor, ele apenas aporta o ticket que cabe no seu bolso. Então, você compra participação em franquias. E não precisa comprar uma loja inteira. Porque o modelo anterior era exatamente esse. Você se interessava por uma franquia, ela tem um valor para você participar daquilo. Se você quisesse diminuir esse valor, você tinha que arranjar um sócio por você mesmo. Vou imaginar que um cunhado arranja outro cunhado e vão em dois. Hoje, não preciso ter ninguém. Se eu tenho um valor menor, eu posso investir em uma franquia de um negócio grande e eu vou ter apenas uma participação. É isso que o banco está viabilizando? Exatamente. A gente atua como um viabilizador de um grande negócio. A gente pega grandes marcas e permite que investidores menores façam parte. Então, a gente mesmo monta o pool dos investidores e a gente entrega a rentabilidade do negócio. A gente tem um trabalho todo de governança e a gente dá essa oportunidade para quem antigamente tinha que comprar apenas uma franquia pequena que coubesse no bolso, hoje pode participar de grandes marcas de acordo com o percentual que desejar. Vamos resumir. O investidor, o sentido clássico é ele entra com o dinheiro e espera o retorno dali algum tempo, conhecendo as regras do negócio. Perfeito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Exato. Em vez de ele aplicar no banco e esperar o retorno de um investimento que ele fizer ali, seja em bolsa, seja em títulos do governo, seja lá o que for poupança, ele está aplicando num negócio prático da economia real. Mas ele não precisa comprar o negócio inteiro e não vai administrar o negócio no dia a dia. Exatamente. Acho que o Brasil vem tomando algumas medidas para reduzir a taxa Selic e isso fomenta com que pessoas que estavam com dinheiro parado no banco busquem rentabilidades maiores investindo na economia real. Então é nesse caminho que a gente viabiliza essa pessoa que quer investir, que sempre sonhou com uma marca também, acho que tem essa parte, o brasileiro tem muito isso, do apego à marca e também com uma rentabilidade atrativa. Então, melhor do que um investimento em banco. Mas a postura do investidor é uma postura tradicional de investidor, que é de fato aplicar o dinheiro, acompanhar mensalmente o que vem acontecendo nas operações, que é a parte que a gente faz de governança, e colher os resultados. Mas a relação de retorno que ele tem, se ele for o dono da franquia, independentemente se parto ou não, mas ele está lá trabalhando no dia a dia, ele tem um acréscimo de trabalho, qual o rendimento que ele teria numa situação e investindo pelo banco de franquias? O rendimento muda muito o valor? O banco de franquias naturalmente é remunerado por essa operação, mas eu acho que a gente traz um outro valor, a gente agrega um valor que no final a nossa conta sai muito barata. Eu falo isso porque quando a gente vai negociar com os shoppings, com as marcas, a gente negocia de uma forma corporativa e profissional. Então, é nas pequenas negociações que a gente vai tirar a diferença, que seria uma remuneração do banco de franquias, e o negócio se torna mais atrativo, mais lucrativo do que um investidor que não opte pelo banco de franquias, um franqueado tradicional teria numa loja própria. Rapidamente, eu me lembro da primeira reportagem que fiz sobre franquias, isso já faz alguns anos, se mostrava ali vários tipos de franquias. Vamos pegar em valores reais hoje alguma coisa assim, tinha franquia que custava 50 mil reais para você comprar o direito a ser o franqueado, tinha franquias de 100 mil reais e franquias de 1 milhão, 2 milhões de reais. Imagina que alguém queira participar de uma de 2 milhões e não tem 2 milhões para investir naquilo, mas tem, vamos imaginar, 200 mil reais, ou seja, 10% do negócio. É essa a viabilidade, é essa a possibilidade de novo investimento que vocês permitem. Ele pode investir no negócio que ele queria sem ter o dinheiro completo. Sim, e acho que essa é uma situação que eu vivi pessoalmente, quando mais jovem, eu sempre sonhei em ser franqueado de uma grande marca, de uma das franquias de 1, 2 milhões, e eu não teria esse capital na época, não tinha esse capital. E hoje eu venho exatamente trazer essa facilidade, que é poder, a pessoas com tickets menores, que têm interesse em investir, mas não tem o capital... Ticket é exatamente o valor menor para investir, exatamente. Exato, o valor disponível para investimento. Tá. E aí a história de você poder participar de uma grande marca, porque custaria muito caro se você fosse investir sozinho. Exato. E não só o valor do investimento, mas também uma estrutura de operação seria demandada para essas grandes marcas. Então é aí que a gente entra como viabilizador, não só na parte de dividir o ticket, mas também de pilotar esse grande empreendimento. Você sente com a expertise também, evidentemente, e o conhecimento naquela área do negócio, porque não é fácil administrar um novo negócio. Não basta pôr o gerente lá, que o gerente vai tomar conta. Aliás, tem um ditado no interior desse país que é assim, o bom engorda à vista do dono. Se o dono estiver perto, não acontece. É. Acho que a gente entra como um franqueado profissional nesse sentido. Então tem que ter expertise, tem que passar por treinamentos, tem que ter equipe engajada, tem que ter descentralização de funções. Então é necessário uma estrutura mais profissional do que um franqueado do modelo tradicional. Então acho que isso é um diferencial. Cadastro Santos tem um site, o Banco de Franquias, que é uma startup. Isso, né? Exatamente. A gente está hoje na Endeavor, a gente desperta aí olhares no mercado de startup. O nosso site é www.bancodefranquias.com. Cadastro Santos, obrigado pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. Uma nova oportunidade de investimento para você avaliar diante desse cenário pelo qual o país passa. Aliás, o cenário econômico real aqui da TV Brasil fica por aqui. Em seguida, os corredores do poder com Rosian Kennedy. Boa noite a você, obrigado pela companhia e até amanhã. Obrigado. Obrigado.